Ei DRH do trem bala, toca o negócio aí filha, toca o negócio aí que negócio aí pra aquela mulher dançar Me liga, me liga, só fica dando em cima, tá na cara que é ela e se fala que a culpa é minha A gente não namora, a gente só fica, não é magia da minha, traição da sua amiga Tu confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha, onde dá pra você Ei DRH do trem bala, toca o negócio aí filha, toca o negócio aí que negócio aí pra aquela mulher dançar Confia na tua amiguinha Confia na tua amiguinha Confia na tua amiguinha Confia na tua amiguinha, com você ela dá joinha, ela me dá uma sentadinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha, ela me dá uma sentadinha Senta aqui Senta aqui